Angélico 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 Amém. 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 Acémence. Concembre. Bonsoir. Alors, je voulais avoir des impressions suite à ta prestation ce soir à la Sepa Plastique? Bem, essa noite foi realmente extraordinária, já com esse beaux platô, Tris Pombet, Golden Anderson e Nemeto, foi um momento extraordinário, e isso me deu uma energia, justamente, de fusionar com toda essa música caraíba, e eu me senti muito caraíba, eu fui empolgada e eu me senti muito bem, eu me senti muito participante dessa noite. Você tem que ouvir que todo o público entier não tem mais você? Bem, é prazer, é um prazer, é um prazer para mim, é um prazer, é um prazer. Você imaginou que você tenha um prazer? Bem, eu não me lembro, eu acho que o público me seguiu, porque a música é isso, e a gente recebe e nos envolvemos a novo. E eu acho que foi isso que eu recebo esse dia. O retorno do público foi muito importante para mim. Obrigado. Obrigado. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL